Fala moçada, beleza? Tudo na paz, tranquilo? Então, estamos aqui para mais uma aula, uma explicação de slides e hoje nós vamos entender um pouquinho, vamos relembrar o que nós vimos em sala de aula sobre o clima do continente americano. Esses são os módulos 31, 32 e 33. Então já pegue aí o caderno de vocês, pegue aí a caneta para fazer as anotações, tá? Não esqueça que no final tem que mandar o resumo, o profe aqui dá uma olhada, tá bom? Bom, vamos analisar então o contexto. O continente americano é muito comprido, no sentido longitudinal. Ele vai desde o extremo do Ártico, tá vendo o cursor aqui na tela? Desde o Ártico até próximo da Antártica. Então ele apresenta todos os tipos climáticos conhecidos, desde o clima polar, subpolar, temperado, tropical, equatorial, frio de montanha, desértico. Então todos os tipos climáticos conhecidos é possível observar aqui na América. Bem como uma grande variedade de regimes pluviométricos. Ou seja, a chuva é mais ou menos intensa dependendo da localização. E é isso que nós vamos ver, né? Aqui, pessoal, tem um pequeno esquema que eu tirei do livro de vocês. Um excerto tirado do livro de vocês. E também, pessoal, os fatores que influenciam no clima. Então os fatores, eles têm uma importância muito grande. Porque eles influenciam, alteram ou regulam de alguma maneira o clima. E eles podem regular de maneira mais local, que nós conhecemos na geografia como microclimatologia. Ou de maneira mais geral, que é a macroclimatologia. Ou seja, todas essas classificações climáticas que nós vamos estudar mais pra frente, tem relação com esses fatores. Então só relembrando, quais são os fatores, pessoal? A latitude, que é a posição geográfica. A altitude, que é a altura em metros em relação ao nível do mar. A continentalidade e a maritimidade. As correntes marítimas. E as massas de ar. Vamos começar estudando pelas massas de ar no continente americano. Massas de ar, então, são o quê? São grandes volumes de ar, né? Que tem temperatura, umidade em comum. Pode ser frio, pode ser quente, pode ser úmido, pode ser seco, né? Essas grandes volumes de ar, essas massas de ar, eles se deslocam pela superfície terrestre, se deslocam na atmosfera. E acabam alterando de maneira significativa o clima. Ou seja, eles alteram as condições atmosféricas nos locais aonde eles chegam. Por exemplo, aqui em Primavera do Leste, aqui nessa região sudeste de Mato Grosso, nós recebemos uma influência muito grande da massa de ar continental que é produzida ali na região amazônica durante o verão. Por isso que na nossa região é muito quente e úmido entre outubro e abril. Já o contrário também é verdadeiro. Do final de abril até o final de setembro, para começo de outubro, nós recebemos a ação de uma massa de ar que vem da região do Chaco, ali na Bolívia e do Paraguai, que é muito seca. Então esse período é conhecido como período da estiagem. Ocasionalmente tem uma massa de ar polar que vem da Patagônia que influencia ocasionalmente na nossa região. São quando vêm as frentes frias, muito comum, entre os meses de junho e julho. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho essas massas de ar. Esse mapa aqui tem todas as massas de ar, pelo menos a maioria, que atinge e acaba influenciando no continente americano. A massa continental ártica, essa que vocês estão vendo aí no mapa, elas são de altas latitudes, ou seja, é ártica, lá no extremo do Polo Norte, possui pouca umidade e é muito fria. A massa continental polar, ela é uma massa seca e fria. Atua muito ali na região do Canadá, no sul do Canadá, norte dos Estados Unidos. A massa marítima polar, ela é úmida e fria. Atinge aquela região da costa leste do Canadá, até o nordeste dos Estados Unidos. Tem também a massa marítima polar do Pacífico, que atinge todo o Alasca e o extremo oeste do Canadá. A massa marítima tropical são massas quentes e úmidas e estimula o regime de precipitações, estimula o regime de chuvas, né? Tanto aqui na região do Golfo do México, na região aqui da Flórida, né? Como aqui em toda a costa brasileira. Há também, pessoal, a massa continental tropical, que é uma massa quente e seca. Essa massa continental tropical, muito comum ali naquela região do México, do sul dos Estados Unidos, influencia muito aquela região de desertos rochosos no México, né? E por fim, pessoal, a massa equatorial, que é uma massa úmida e quente. Muito comum ali na região da Amazônia, né? Influencia muito o clima na região central do Brasil. Influencia também na parte norte, tendendo ali para a Venezuela. Toda aquela região recebe umidade dessa massa equatorial. Vamos falar agora de outro fator climático muito importante, que são as correntes marítimas. Assim como as massas de ar, as águas dos oceanos e dos mares, elas carregam as características dos locais onde ela foi formada. Então, tanto os oceanos Atlânticos quanto o Oceano Pacífico carregam a característica das águas dos locais onde foram formados. Essas características e esse grande deslocamento de água, nós chamamos de correntes marítimas, né? Então, as correntes marítimas, elas podem ser quentes, podem ser frias. E elas acabam influenciando diretamente nas condições atmosféricas. E como consequência dessas condições atmosféricas, ela também influencia no clima ou nas condições climáticas nas regiões que elas atuam. Então, eu vou começar aqui explicando o slide, não vou ficar lendo para vocês, tá? Então, nós temos massas, correntes quentes que atuam na costa leste do Brasil e da América do Sul. E também na costa oeste, nessa região aqui do Peru, do Chile, né? Um destaque para a corrente de um Bolt, que ela é bastante fria. Tem a corrente do Labrador, nessa região aqui, ó, tá vendo? No norte, que ela é muito fria. Ela vem lá do Ártico e ela influencia muito no Canadá e nos Estados Unidos. O outro é a corrente do Golfo do México, que ela é quente, né? Então, quando ela age aqui na costa leste, ela afasta a corrente do Labrador, deixando o período mais chuvoso e amenizando a temperatura na região. Bom, agora nós chegamos no que seria a cereja do bolo, né? As classificações climáticas da América. É interessante porque os climas da América, eles podem ser divididos em quentes, temperados e frios. Os climas quentes ocorrem principalmente na região tropical, essa região aqui, ó, entre os dois trópicos, né? Destaque para o equatorial e o tropical. Mas tem também aqueles que são quentes, mas não ficam exatamente nessa região, como o desértico e o semiárido, que a gente também vai ver mais pra frente um pouquinho, né? Vamos começar vendo o clima equatorial. É um clima, sim, pessoal, que fica próximo da linha do Equador, até 10 graus próximo da linha do Equador. E possui altas temperaturas. Eu vou traduzir pra vocês essas altas temperaturas. É quente o ano todo. Temperaturas muito elevadas o tempo todo. E é muito úmido. Tem elevada pluviosidade. Na região amazônica mesmo, chega a chover 4 mil milímetros no ano. É chuva pra caramba, né? E as temperaturas ficam aí na casa entre 24 e 27 graus. Já o clima tropical, que também possui temperaturas elevadas, é um pouco mais ameno que o clima equatorial. E a grande característica do clima tropical é que possui as duas estações do ano muito bem definidas. Durante o período do inverno é seco, né? O período da estiagem. E durante o verão é chuvoso. As chuvas são muito intensas. O regime da pluviosidade é muito intenso. Esse tipo de clima, ele sofre grande influência das massas de ar que são produzidas ali na região da floresta amazônica. Essas massas de ar, que são produzidas pelo processo da evapotranspiração, são conhecidos como rios voadores. E aqui eu trouxe dois climogramas pra poder explicar pra vocês, né? O climograma de Santo Domingo, na República Dominicana. O climograma, ele é um gráfico que trabalha com essas colunas, que são as precipitações, que são as chuvas, né? E essa linha que é a temperatura. Então o que a gente consegue observar? Olha, aqui tá 20 graus, aqui 30 graus Celsius. Observe que a linha da temperatura tá mais ou menos no meio, pendendo pra 30 graus. Então a média é de 27 graus, né? De 25 a 27 graus. Ou seja, é alta a temperatura o ano todo. Observe aqui o regime de chuva, pessoal. Que é marcado aqui em milímetros, tá vendo? Olha, todos os meses do ano estão marcados aqui. Em todos os meses do ano teve muita chuva. Olha, esse outro climograma aqui, já é de um clima tropical. Ó, São Inácio de Velasco, na Bolívia. Observe o tanto que é diferente desse outro, pessoal. As chuvas são muito intensas, ó. A partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, até o comecinho de abril. Já maio, junho, julho e agosto, observe que a chuva cai bastante. Uma outra coisa que é importante a gente analisar é a linha da temperatura. Durante esse período em que chove menos, observe que a temperatura cai bastante. Chega bem próximo de 20 graus. Vamos falar agora do clima subtropical. De cara, podemos observar a diferença no gráfico. No gráfico, você observa que a amplitude térmica é muito grande. Olha só. Durante o inverno, a temperatura cai muito, chegando próximo a 0 graus. E durante o verão, a temperatura aumenta bastante, chegando próximo de 30 graus. Esse aqui é o gráfico de Washington, nos Estados Unidos, que tem o clima subtropical. É mais comum esse tipo de clima próximo à intersecção dos trópicos. Ou seja, entre o trópico, naquele regime próximo do trópico de Câncer ou próximo do trópico de Capricórnio. Esse tipo de clima apresenta as quatro estações do ano bem definidas. Ou seja, o inverno é muito frio e o verão é muito quente. Já o outono e a primavera são a menos, na casa dos 15 graus. É muito comum geadas e, às vezes, até neves durante o inverno, principalmente em regiões serranas, nas regiões mais elevadas. As chuvas, apesar de serem menos abundantes do que no clima equatorial ou tropical, são muito bem distribuídas durante o ano. É claro que, durante o inverno, a precipitação pode ser na forma de geada ou na forma de neve. Vamos falar agora do clima semiárido. Ele é caracterizado pela quase ausência de precipitação. Chove muito pouco, a chuva é muito espaçada. É claro que esse clima semiárido depende muito da latitude. Esse climograma é de Gallup nos Estados Unidos. Observe que a temperatura fica negativa em determinadas épocas do ano. Mas, em determinadas épocas do ano, chega a ser superior a Tintra Gauss. O que isso quer dizer, pessoal? A amplitude térmica é bastante elevada. Agora, observe também as coluninhas de chuva. Está vendo? É muito pequena. São poucas chuvas. É muito comum esse tipo de clima na região nordeste do Brasil, aquela região da Caatinga, ou região também conhecida como Sertão Nordestino. Na região central oeste, na América do Norte, próximo à região das montanhas rochosas, também apresenta esse tipo de clima. Bom, aqui nós temos vários tipos de clima desértico. Nós vamos analisar um pouquinho cada um deles de maneira bastante rápida. O clima desértico é um tipo de clima em que apresenta um desequilíbrio muito grande entre os padrões de precipitação e evaporação. Isso quer dizer o quê? Quase nunca chove. Ponto. A amplitude térmica é muito, mas muito grande mesmo. No geral, durante o dia o calor é insuportável, pode chegar até quase 50 graus. Durante a noite pode haver temperaturas negativas. Nesse climograma aqui você consegue observar essa amplitude térmica e o regime de chuva que é bastante espaçado. O desequilíbrio é muito grande. Mas há vários tipos de deserto. Tem o deserto frio, que é comum ali na Argentina, na região da Patagônia. Apesar de ser quente e seco, o inverno é muito, mas muito frio. E é bastante amino durante o dia, chegando até mesmo a ser frio. Tem também o deserto amino, que é naquela região temperada, muito comum nas regiões costeiras do oeste americano, naquelas regiões próximas das montanhas rochosas, naquela região ali próxima do México. Esse tipo de deserto, pessoal, é bastante amino, é deserto de grandes altitudes. O mais famoso dele é o deserto do Atacama, no Chile, considerado o deserto mais seco do mundo. E por fim, o deserto quente. Muito comum no México, nos Estados Unidos, principalmente na região da Califórnia, na região de Utah. Apresenta temperatura média, naquela região ali próximo do meio-dia, entre meio-dia e duas da tarde, acima de 40 graus. E à noite pode descer para 5 ou até 10 graus negativos. Isso é bastante comum nos desertos quentes, porque tem uma variação de temperatura muito grande. Vamos falar agora dos climas temperados, pessoal. Ocorre em áreas de médias latitudes, ou seja, entre a linha do trópico e o início dos polos, seja o polo ártico, seja a Antártica. No caso da América, o início do ártico, ali entre aquela região ali próxima de 35, 45, até no máximo 60 graus de latitude. Possui as quatro estações do ano muito bem definidas. Tem inverno absurdamente rigoroso, praticamente neva o inverno todo, né? E o verão com alto índice de iluminação solar, com alto índice de radiação, chegando aí a ficar 16, 18 horas de presença de luz solar. Possui grande amplitude térmica. A diferença entre a temperatura máxima e mínima é muito grande. E há uma variação de precipitação muito grande durante o ano. Em determinada época do ano, neva. Em determinada época do ano, caixeada. Mas em determinada época do ano, chove bastante. Esse clima está muito presente na costa oeste do Chile, na costa oeste e norte dos Estados Unidos, sul, sudoeste e sudeste, na costa atlântica e pacífica do Canadá. É muito comum esse tipo de clima. E aqui o climograma de Vancouver, no Canadá, mostrando as características desse tipo de clima. Aqui você pode analisar as precipitações. E aqui a temperatura. Vamos falar agora do clima mediterrâneo. Não é tão comum na América, mas pode aparecer em algumas regiões, como na costa oeste do Chile e no extremo oeste dos Estados Unidos, a região da Califórnia. Apresenta um inverno frio e úmido, um inverno muito chuvoso, e o verão seco e com altas temperaturas. No climograma aqui de Santiago do Chile, você consegue perceber a quantidade de chuva durante o inverno, quando as temperaturas estão mais baixas. Não é muito comum na América, como eu já citei para vocês, a não ser nessas duas regiões. No Chile, naquela costa oeste, e no extremo oeste da Califórnia. Vamos falar agora dos climas frios, pessoal. São aqueles em que há predomínio de baixas temperaturas. É frio o ano todo. O inverno é muito longo, com temperaturas muito baixas, podendo chegar a 30, 35, 40 graus negativos. É comum nas regiões polares, regiões de altas latitudes, ou seja, acima da linha do círculo polar ártico, e também, pessoal, nas altas altitudes, ou seja, regiões de montanhas. Nas regiões de altas latitudes, o clima é denominado polar ou subpolar. O inverno é absurdamente rigoroso e longo, podendo durar de 8 a 10 meses de inverno no ano. E o verão é ameno e curto. Pode chegar a escaldante 10 graus, quando está muito quente mesmo. É comum no Alasca, no norte do Alasca, no norte do Canadá. Nos dias mais quentes do ano, pode chegar a 10 graus. E aqui, uma cidade do Canadá, no norte do Canadá, a cidade de Gillian. Observa aí as temperaturas, pessoal. 30 graus, 20 graus negativos. Negativo quase todos os meses do ano. São poucos os meses do ano que a temperatura fica positiva. O clima frio de montanha, que é comum em regiões de grandes altitudes, regiões de montanhas. O topo das montanhas é sempre coberto de neve, de gelo. Devido à altitude, é bastante frio. Ocorre em poucos locais. Montanhas rochosas, entre os Estados Unidos e o Canadá. E também na costa dorsal da Cordilheira dos Andes. E aqui, imagem da Cordilheira dos Andes. E também das montanhas rochosas. Vocês conseguem perceber por que é frio. Neve e gelo o tempo todo. E ainda tem a influência do vento. Quanto mais alto, mais venta. E como consequência do vento, o frio fica... A sensação térmica é cada vez pior. A sensação de que o frio ainda está mais intenso do que ele realmente esteja. Bom, pessoal. Essa aula ficou um pouco mais comprida. Porque era muito conteúdo. Foram três módulos. Mas espero que vocês tenham entendido. Vocês podem estar voltando o vídeo, caso não tenham entendido. Ou deixando nos comentários aqui qualquer dúvida que venha a aparecer. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.